Olá, em reunião realizada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia foram emitidos pareceres favoráveis aos projetos de lei de autoria do deputado Dr. Iglesio. Entre os projetos aprovados, a proibição da distribuição de animais a título de brinde, promoção ou sorteio e outros sobre a obrigatoriedade da prestação de socorro a animais atropelados em vias públicas dos centros urbanos do Maranhão. E o grupo de esposas de deputados do Maranhão, GEDEMA, deu início ao programa GEDEMA Saúde e Bem-Estar, cujo objetivo é oferecer atividades físicas aos colaboradores da casa. Os exercícios funcionais serão realizados todas as terças e quintas-feiras, das 5 às 6 da tarde, na creche Escola Sementinha. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. O Assembleia 1 Minuto fica por aqui. Até a próxima!